E a polícia do Rio de Janeiro ganhou hoje o reforço de veículos blindados, doados pelo exército. Isso num dia em que a cidade teve intensos tiroteios em várias regiões. Fim de tarde em Realengo, zona oeste do Rio. O carro prateado no alto do vídeo não chega nem a parar e dois criminosos já descem atirando. Um deles armado com fuzil. O motorista do carro branco sai, de mãos para o alto. O carona também é rendido. No carro dos assaltantes, um terceiro homem aparece atirando. E um dos criminosos foge com o carro das vítimas. Das ruas da zona oeste para os becos da Rocinha. O flagrante de violência agora é à noite. Os criminosos aparecem circulando de fuzil na mão pela parte baixa da comunidade. No ponto de venda de drogas, o traficante está sentado com o fuzil entre as pernas. Manhã desta quarta, o pânico tomou conta de um dos bairros mais caros do Rio, o Leblon. Foi um assalto a uma loja em frente ao metrô. Houve troca de tiros e um policial ficou ferido. A perseguição paralisou o trânsito em quatro bairros da zona sul. Dois suspeitos foram presos. A polícia mandou parar, tinha uns dez carros na minha frente. E ele pediu para abrir para ver se tinha bandido dentro. A ação dos criminosos se espalhou por todo o Rio de Janeiro e por todos os horários. Para tentar conter a violência, o comando da intervenção militar apresentou novas armas. São três blindados Urutu de fabricação brasileira e mais de 35 anos de uso. Recuperados, os veículos passam a integrar a frota do BOP, a Brigada de Elite da Polícia Militar, que já tem três caminhões blindados e que também foram reformados. O policiamento é uma ação prevista como emergencial. Agora ela foi estendida a outros pontos da cidade devido à solicitação de reforço pelas situações que vêm ocorrendo. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, deixou o presídio agora há pouco. Pisciani saiu da cadeia de Benfica, na zona norte do Rio, numa viatura da Polícia Federal. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concedeu a prisão domiciliar. Jorge Pisciani foi preso em novembro do ano passado, acusado de receber propina de empresários. Jorge Pisciani foi preso em novembro do ano passado, acusado de receber propina de empresários.